Olá amigos, olá vocês que acompanham aqui o nosso canal Caicó em Foco. Olha só, hoje, sexta-feira, dia 17 de julho, eu vou voltar a um tema aqui, uma reportagem que ontem, dia 16, completou 30 dias. Foi o encontro de um corpo do Lenilson Alves, pessoa de 49 anos, ele que estava desaparecido aqui em Caicó há alguns dias, veio lá de São Paulo, a família foi buscá-lo, ele estava vivendo lá na rua em São Paulo, e a família em Caicó foi buscá-lo, e quando chegou aqui, ele acabou tendo um surto e sumiu, saiu de casa achando que ia trabalhar, e desapareceu. A família colocou mensagens nas redes sociais pedindo ajuda para encontrá-lo, e depois de alguns dias que ele estava desaparecido, foi encontrado no sítio Pedra do Sino, ali bem próximo ao Distrito Palma, o corpo do mesmo, né? Inclusive a polícia esteve no local, o corpo foi encontrado sem a cabeça, e o ITEP removeu o corpo para a capital do estado. Nós mostramos aqui no Caicó em Foco toda essa situação. Mas por que eu estou voltando a falar no assunto? É porque hoje, 31 dias depois, a família ainda não recebeu nem uma resposta do ITEP de Natal, nem as causas da morte, se foi morte natural, se alguém cometeu um crime contra o Lenilson, e também o corpo ainda está lá, na capital do estado, não foi liberado para sepultamento. Por causa disso, o J. Alves, radialista aqui da cidade de Caicó, inclusive que nós entrevistamos naquele dia, o encontro do corpo, ele voltou a utilizar suas redes sociais para fazer um apelo para os órgãos competentes, o ITEP, né? Para pelo menos liberar o corpo para a família poder fazer o sepultamento, e claro também a resposta, a família que é a resposta, o que foi que ocasionou a morte do Lenilson. Vamos ver esse vídeo, que foi divulgado ontem pelo próprio J. Alves em suas redes sociais. Olá, meus amigos e minhas amigas das redes sociais, sou Jotinha, muito boa tarde, passando aqui para pedir a vocês que compartilhem este vídeo, o quanto vocês puderem, para ver se a gente chega ao setor competente do estado do Rio Grande do Norte para resolver o problema. Exatamente hoje, dia 16, está fazendo 30 dias que foi encontrado o corpo do meu irmão numa estrada carroçável, ali próximo ao distrito da Palma. E até hoje a gente não teve a resposta do laudo, o que aconteceu com o meu irmão. Eu sei que a nossa família, nós fomos até o local e constatamos que era ele, reconhecemos pelas vestes, pelo celular, carteira de habilitação, título de eleitor que estava com ele, cartão de crédito, telefone e as vestes que ele saiu. E não foi encontrado, infelizmente, uma triste cena, a cabeça do meu irmão. Nem a cabeça, nem uma maquita e nem uma bolsa preta transversal que ele saiu com ela. Não foi encontrado. O ITEP levou para Natal para fazer uns exames mais detalhados, para saber a causa da morte e, consequentemente, ser liberado o corpo para o sepultamento. 30 dias e nada disso aconteceu. O que está acontecendo? Perdi a serenidade. Será que fosse com o irmão de vocês? O tratamento era o mesmo? O protocolo era o mesmo? Ou vocês estão pensando que eu vou procurar um político para resolver o problema? Eu sabendo que o problema é quem resolve é o Estado? Jamais procurarei. Tenho amizade com políticos, mas não vou usar político para isso, porque eu sei que o dever é do Estado. E tem que resolver e já. Porque se não resolver, daqui para a semana que entra, eu vou procurar os direitos na justiça. Procurarei o Ministério Público e vou entrar com uma ação contra o Estado. por falta de respeito com a família da vítima, no caso do meu irmão. Nós queremos saber o que aconteceu e queremos sepultar o resto dos mortais dele. 30 dias não deu para resolver? Então é incompetência de todos vocês que fazem parte. Estou indignado. Compartilhem, meus amigos, esse vídeo. Para ver se essas pessoas resolvem o problema. Portanto, está aí o apelo feito pelo J. Alves aqui em Caicó. A nossa reportagem reforça esse apelo. O ITEP até agora, pelo que a gente sabe, não entrou em contato com a família, não tem uma resposta sobre o que ocasionou a morte, o que causou a morte do Lenilson e também, principalmente, ainda não liberou o corpo para sepultamento. Você já pensou há mais de 30 dias que a mãe do Lenilson, os irmãos da família, está aí pensando em tudo isso, sem poder fazer o sepultamento, esperando uma resposta dos órgãos competentes? Infelizmente, essa situação está acontecendo, mas nossa reportagem vai continuar acompanhando este caso. Esperamos que o ITEP resolva e libere também o corpo para que a família possa fazer o sepultamento. Vamos continuar acompanhando as informações sobre este caso aqui no canal Caicó em Fogo.